Eu nunca vi mulher assim, como ela já não há Do tipo que mexe comigo, mesmo sem tocar Teu corpo é uma obra-prima, teu jeito me fascina Discutir e se entender na cama, já virou rotina Já tentei te esquecer, mas não consigo, é impossível Teu várias opções, mas nenhuma tá no teu nível Quando das presente, as outras ficam invisíveis Dizem que o amor é cego, porque cego o coração Tô na palma da tua mão, só tenho olhos para ti 24 horas, sou o meu mal pensar em ti E se o mental eu também, tem tudo pra não dar certo Mas tu me amas, eu também, então que safou do resto Faça sol, faça chuva, encaixas perfeitamente na minha vida e desaluva E queima like com essas tuas, tuas curvas Podemos até brigar, mas depois nós tamo numa, tamo numa Tamo numa, tamo numa, tamo numa Yeah, yeah, tamo numa Do jeito que eu tô, jeito me encantou, fui pra lua Não sou de muito love, mas o teu olhar me muda Não sei como tu fazes, mas deixaste a minha alma nua E eu já não sei mais o que eu vou fazer Se quando dou passo, tô me desabraço, o meu corpo começa a ferver Começo a disputar, falar dessas putas, mas o que eu quero é você Tenta a vida, barra, falo do teu ego, já começo a me aborrecer Mas tamo numa, yeah, yeah Tu sabes que o meu jeito é assim, mas Continuais a insistir, mas Se eu ficar louco, eu vou pôr o fim, mas Tanto ofideia se dar o fim, mas A vida que segue, sei que não queria Mas essas fatias conseguiram levar teu bread Eu sei que não presto, tô a ser honesto Baby, eu caí nessa rede Coração não palpita, isso é que te irrita Tu queima da mão lá do pé Um dia desses vasos, vais ouvir o balanço Vai perceber o quanto me deixa, vais bravo E nunca ao contrário, por não ter contacto Eu nunca te disse, mas olha, eu te amo, bitch Faça sol, faça chuva Encaixas perfeitamente na minha vida, é a luva Me queima, like, com essas tuas, tuas curvas Podemos até brigar, mas Depois tamo numa, tamo numa, yeah, yeah Faça sol, faça chuva Encaixas perfeitamente na minha vida, é a luva Me queima, like, com essas tuas, tuas curvas Podemos até brigar, mas Depois tamo numa, tamo numa, yeah, yeah Me queima, like, com essas tuas, tuas curvas